Uma menina se desfaz do coração para não mais sentir tristeza. Sabe a mais agora sobre a nova peça infantil da Companhia Clareira de Teatro. Nina. Nina é uma menina como todas as outras. Não. Não? Eu sou especial. Sim. É especial como todas as outras meninas. A Nina é uma menina que ela vive tudo com muita intensidade. Ela é muito feliz quando ela está feliz, ela é muito triste quando ela está triste. E aí aparece o problema da Nina no momento em que ela se percebe triste e ela não consegue lidar com isso. Ele é o melhor amigo dela. Todas as conversas que eles têm sobre essa tristeza da Nina e tal, acaba acontecendo que ele lembra de um amigo pássaro que tira o coração das pessoas. Então ele dá essa ideia para a Nina, mas como quem não quer nada. E a Nina aceita essa ideia. E a partir disso que começa mesmo a grande confusão. E é depois o monstro tentando resgatar esse coração. Então, quando a Nina se arrepende de ter entregado o coração para o pássaro de rapina, o monstro sai nessa aventura em busca do coração perdido. Ele saindo nessa aventura, ele encontra alguns personagens. E são esses personagens que eu faço para ajudar o monstro a encontrar o coração da Nina. A dramaturgia partiu de texto inédito de uma escritora de livros infantis. A Martina Schreiner, ela é uma ilustradora e autora de livros infantis. Então, ela tem vários livros publicados. Já na última feira do livro, ela lançou três. E a Nina está cumprindo um caminho contrário. Ela saiu da gaveta o texto, vai vir para a cena e com certeza em breve estará nas bancas. Eu acho que ela também vai aproveitar e se inspirar em muitas cenas aqui para levar para o livro. Tudo isso só foi possível porque a gente inscreveu o projeto no Fundo ProArte. Fomos agraciados com a escolha do projeto e eu ter reunido essa equipe. Parte do pessoal que está aqui hoje é resultante do projeto anterior, que foi a Confusão, uma aventura legal para cachorro. Ele era um musical, grandalhão e tal, grande elenco. Agora, o grande elenco é em talento, mas são três atores em cena para dar conta de toda essa narrativa. Este tema delicado para uma peça infantil acabou incentivando a criatividade dos artistas na Companhia Clareira de Teatro. Essa ingenuidade e a seriedade do assunto também porque a gente está tratando um pouco de depressão infantil, né? Que é uma coisa tão latente, tão presente e às vezes não abordada por causa de tabu, porque se desconhece a existência ou porque não se enxerga o problema acontecendo. Então a gente buscou aqui da forma mais delicada, mais responsável e mais poética possível. Conheça agora o trabalho de um jovem artista que montou um farol expandido no estúdio híbrido e nós fomos lá conferir. Aos 18 anos, Bernardo Zanotta desenvolve uma produção consistente de videoarte. O trabalho chamou a atenção do estúdio híbrido. Ele é uma espécie de conjunto do trabalho que eu desenvolvi aí faz uns três anos. Eu nunca estava planejando, enfim, lançar isso num evento único, assim, sabe? Mas, enfim, quando eu fui acumulando esse material e achando que ele já estava com uma cara que fechava, contava uma espécie de, digamos assim, tinha uma certa assimilação em comum, assim, sabe? Eu resolvi que então eu precisava mostrar isso e a gente veio procurar o lugar, encontrei o Marcelo, a Vanessa, conheci-os. Eles foram super receptivos, abriram a casa para o projeto. E a questão da Bia é que ela sempre fez uma espécie de orientação nos meus trabalhos, assim, desde que eu comecei a trabalhar com vídeo e tal. Então, para apresentar esse trabalho, o artista promoveu um dia de ação aqui no estúdio híbrido. Nesse monitor, a gente pode ver o espaço onde os convidados eram recebidos em meio a uma instalação. Depois, aqui, no segundo andar, eles podiam assistir as projeções naquela parede. O resultado ficou lindo. Patos rodando com música clássica. Não poderia ser melhor. Eu fiquei encantada com a capacidade criativa desse rapaz, desse menino, quase, né? É uma coisa belíssima, de uma criatividade que nos leva a um estímulo à imaginação. Eu fiquei maravilhada e acho que a gente vai ouvir muito falar dele. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi essa, justamente na chegada aqui do estúdio híbrido, né? A recepção com as atrizes e ver esses peixes aqui nos... Fiquei sobre o pacto, assim, né? Ela surgiu também pela necessidade de preencher esse espaço de entrada aqui do público, não ser algo vazio. E trazer os elementos que a gente, enfim, que eu proponho no vídeo, que é a questão da passagem do tempo e esse universo meio aquático, peixes, anêmonas, farol, barco... Como parte da ação, o artista projetou também os trabalhos em um prédio. Tem um dos trabalhos que ele é sobre um farol, um dos vídeos da noite. E esse foi o vídeo que a gente escolheu para nomear o conceito da noite inteira, assim. Então era necessário que não fosse algo múltimo, assim, que tivesse um foco no trabalho e que as pessoas pudessem sentar, andar, circular. Mas ter o trabalho exposto ali naquelas duas telas, que inclusive remetem à questão do farol, que é o conceito que a gente traz para essa noite aqui. A questão do espelhamento, mandar ao longe também receber, enfim, o que quer remeter também é essa luminosidade do farol. A ação permitiu uma amostra de duas séries produzidas a partir de uma poética ligada ao tempo e à paisagem. Parte de uma vontade de trabalhar com um imaginário de um outro tempo, assim, de cinema e de filme, onde não necessariamente é a história, mas sim a imagem, é o que narra, o que conta, o que revela, ou então torna, enfim, dá ambiguidade para as questões, sabe? O Estação Cultura de hoje fica por aqui. Para encerrar, prestamos a nossa homenagem a Jair Rodrigues. O cantor faleceu na manhã de hoje em São Paulo. Jair Rodrigues foi um dos grandes nomes da MPB. Ao lado de Elis Regina, ele gravou três discos da série 2 na Bossa e apresentou o programa O Fino da Bossa na TV Record nos anos 60. Vamos assistir a uma gravação de 1991 do clássico Disparada. Com esta música, composição de Geraldo Vandré e Theo de Barros, o cantor venceu o segundo Festival de Música Popular Brasileira, em 1966. Tchau e até a próxima edição.